Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do VDC E eu vou tentar filmar com a minha câmera aqui Se não der certo Eu paro de filmar com ela Porque eu dei uma formatada aqui nela E vamos ver se vai dar certo agora Vocês sabem que a minha câmera estava parando de filmar sozinha E os últimos episódios eu filmei com o celular Mas o episódio de hoje eu vou tentar filmar com a minha câmera de novo Que saudade que eu estava de você Te amo meu bebê Te amo meu bebê E se você não é inscrito no canal Já se inscreve clicando no botão vermelho aqui embaixo Hoje a gente vai para o aniversário Hoje a gente vai para o churrasco do Titi Eu falei para vocês no vídeo passado Que o próximo vídeo ia ser lá no aniversário do Titi Vai a Manu, vai todo mundo Vai o Miguel, vai a Vênus, vai geral Família Antelo em peso E a gente vai se divertir muito lá Todo mundo já saiu, menos eu Porque eu estou aqui esperando o vídeo Acabar de renderizar para postar para vocês Porque afinal de contas Primeiro é o trabalho e depois a diversão Hoje é sábado Aí eu editei o vídeo passado aí que vocês viram E eu estou esperando ele acabar de renderizar aqui Para eu sair de casa para o aniversário Eu sempre chego nas festas depois, cara Aí, ó, faltam nove minutos Faltam nove minutos para eu renderizar O vídeo passado aí que vocês já viram Da... Da... Invadiram a minha casa Da galera, né? Fazendo os trabalhos aqui em casa e tudo mais Então daqui a nove minutos Aquele vídeo acaba Eu vou postar para vocês E vou sair Vou lá para o churrasco Já estou arrumado A casa já está vazia A Paola já foi E eu estou aqui aguardando Partiu, partiu Churrasquinho, churrasquinho Lembram disso aqui, hein? Lembram disso aqui? O vídeo mais acessado do canal da Manu A gente tinha um vlog na antiga casa da Paola 15 milhões de views Até hoje eu não entendo como é que isso aconteceu Partiu, vamos entrar no churrasco Cheguemos no churrasquinho Vamos brinde E aí, meu amigo? Já chega sendo filmado já Vamos que vem A sua grinde está aqui A sua grinde A sua grinde Sucesso, sua grinde Você reclama que não aparece quase nos vídeos aí? Dá um oi para os seus fãs Oi, meus fãs? Gostei Daqui a pouco a galera está chegando Manu, Fernando Plen Plen Menos, todo mundo Está maneiro aqui Tempim está gostoso Ventinho gostoso Tudo gostoso Churrascão rolando ali Musiquinha rolando aqui Sabia, é isso Olha quem chegou Oh, Plen Plen Não, ela não quis vir Não? Não Falou que estava sem roupa E aí, Plen Plen Está mó gato, hein, mano? O seu amiguinho aí, ó Coisas que a gente não crê Além de meu pai adotou Baluaí O avô é Dança, Daniel Por isso que a vida que eu levo É beleza Não tenho tristeza Só vivo a garota Dança, Miguel Dança, dança Me liga como é que está ali dentro da mesa, mano Olha que bonito que está ali, ó Só no churrasquito? Sobremesa? Sobremesa? Sopa? Do churrasco? É, moleque Olha lá a mesinha Vou filmar lá depois pra vocês verem Quem arrumou a mesinha foi a Ló Paulita com a Ló Paola Ló Paulita com a Ló Paola Que maneiraça aqui, já está anoiteciada Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que ela viu que está na câmera? Galera Está de noite aqui já na parada Amanhã um encontrinho Lá no Shopping Bangu E eu acho que vai ser nesse mesmo vlog, hein Está muito maneiro aqui, ó De noitace já O Paola ali Estou aqui com meu amigo Mário Augusto Que ele assiste todos os vídeos Anoy, assiste tudo? Tudo Tudo, tudo, tudo mesmo? Tudo, tudo Até da Manoy eu estou assistindo agora Então Anoy, manda uma mensagem aí pros meus seguidores Ó, eu assisto ele, ó Já há muito tempo Clique em gostei Se inscreve no canal Dá like É nóis, moleque Estou aqui ouvindo Já rolou funk Já rolou rock Já rolou sofrência Já rolou tudo, mano Está muito maneiro aqui Isso é louco, mano Amanhã um encontrinho da Manu E eu vou também no encontrinho da Manu Vou filmar pra vocês Nesse vídeo ainda Já é? Que isso? Que foi? Paola maluca ali no banheiro Então é isso, mano Está muito bom aqui Isso é louco Lado da alegria Hashtag LDA Eu quero ver todo mundo comentando aí Hashtag LDA Só quem é do lado da alegria Comenta aí Hashtag LDA Lado da alegria E todo mundo que curte o canal Todo mundo que é fã da gente Muda seu status do Instagram E bota Bota seu login Bota hashtag LDA Lado da alegria Vamos representar a hashtag LDA aí pra todo mundo Beleza? Tamo junto? Segue o vídeo No meu coração As suas consequências Nessa traição Iê, 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 iê E eu Não quero ver no futuro Não quero ver no futuro Não quero ver no futuro Os dois filhos por causa do seu coração Por que da mulherada? Sempre salvar a restrofrência? jacket LDA Uuuuuuuu E o meu coração Eu vou usar Parabéns Vamos cantar o Parabéns agora, mulher Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Assim que agora a gente vai cantar o Parabéns Nunca mais eu vou dormir Que legal E a parada do Parabéns Parabéns Você tem muitos bolos real Parabéns Onde é a galera do Parabéns pro Titi? Olha aqui o aniversariante, Titi Menino do Rio! Quantos anos Titi? 30! 30! Quem tem fogo? Ele! Uh! Não tem fogo! Vamos subir! Outro! Quem tem fogo? É Peselada Vapete! Abre! O Parabéns podia ser substituído por um... É Peselada Vapete! Quase, quase todo, todo duro, quase! Calma, tente, calma! Mas tá tudo certo! Ô Tiago, eu vou comer seu bolo! Eu tenho chuchu! É terceiro! Ô Tiago, eu vou comer seu bolo! Gente, eu preciso de um isqueiro! Eu preciso de um companheiro! Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? para acender a vela. Apaga a luz, acende a vela. Ô, Tiago, eu vou... Apaga a luz. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Pelo menos não tem nada. Essa velha vai voar. Aê! Parabéns para você! 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 Embora a luz! Parabéns para você! Marabéns para você! Aê! Ape de a gente! Ape de a gente! Onde a gente! Na, um, 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 Diago, Diago, Diago! Vamos cantar aquela musiquinha! Parabéns a você, parabéns a você Pelo seu aniversário Que eu lhe dei muita saúde e paz Que eu lhe dei muita saúde e paz Parabéns a você, parabéns a você Pelo seu aniversário Arrua e Lula! O Diago, eu vou comer esse gol! Forte Fusqueira! Indi Xandete! O Diago, eu vou comer esse gol! O Diago, eu vou comer esse gol! Não tem chuchu! Não tem Kiago! O Diago, eu vou comer esse gol! Com quem será? 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 Com quem será que o Tiago vai casar? Vai defender! Vai defender! Vai defender! Se a palavra vai defender! E o Mochichudo! Que engraçado, moleque! O Mochichudo! E o primeiro pedaço! O Mochichudo! O Mochichudo! O Mochichudo! O Mochichudo! Vai sair do Mochichudo! Vai sair do Mochichudo! Parabéns! Vai! 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 Vem! 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 Quem quer dinheiro? Mas olha só! Quem quer dinheiro? Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Olha o dinheirinho! C'est un levé! 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 Mais plus une 10 d'autant, hein? C'est un levé! C'est un levé! Et levez! C'est un levé! Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est un levé! Oh mon frère! O Mário pegou a minha câmera aqui, ele quer se sentir um pouco youtuber, vloga aí, vai. Sai andando e vai falando. Eu sou o Mário Augusto Arrigonha da Silva. Oi. Ele tá vlogando aí, ó. Oi. Acabou? Oi, bem bem. E bonete? Oi. Oi, bonete. Ladinho. Selma. Olha o Mário morando. Olha, peraí, pode pegar, pode morar. Aí, mãe. Paola. E aí? Eu tremo muito. É, me engatei. Tchau, tchau. Vem aqui, vem aqui. Vem gostar. Vem gostar. Vem gostar. Vem gostar. Tô aparecendo um canal, moleque! Ah, Mara Augusto, moleque! Ai, pessoal, é tudo bom! Assiste o vídeo de todo, né? Dói o braço, né, Bruno? Ah, não dói? Aí, ó, Conequilo representando o bonde da madrugada, moleque. É isso aí, mano. Essas horas da barra do cara... Gente, deixa eu falar com vocês. Cheguei em casa, né? Aí eu falei, mo, tu trouxe a sua chave. Aí, olha como que ele falou, olha o que ele falou pra mim. Deixa eu representar. Foi aqui, a gente entrando em casa, ela falou, mo, você trouxe a chave, você esqueceu a chave em casa. Aí, o que eu fiz? Deixa eu ver se eu trouxe a chave. Vai, Tito, Tito! Mo, você trouxe a sua chave? Deixa eu ver se eu esqueci da festa. Vira a bunda. Foi fofo. Eu trouxe! Ai, Ninho, você parece que é meio maluco! Boa, a orelhinha dele escuta muito, não faz isso. Deixa o do boy me ensinar com ele. Essas horas da madrugada, tu vai falar dessas coisas. Essas horas da madrugada, tu vai pensar nessas coisas. Gente! Deixa eu falar, o ouvidinho do au au escuta muito mais do que a gente. Aí dói, hein? Ai, Ninho, você parece que é meio maluco! Lindo! Acabei de calmar com essas cadeias. Lindo! Gente! Muito bem, gostoso! Chegamos da festa títula. E eu confesso a vocês que... Eu tô bem, Lú? Estou bem alegre. Essas horas da madrugada, tu vai pensar nessas coisas. Essas horas da madrugada. Cacadinho, eu vou buscar algum brinquedo. Vem! Gente, até amanhã. Um beijo no coração de todos. Preciso dormir, porque estou bem alegre. Confesso a vocês que... Cacadinho, tá? Cacadinho, Música 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 Tchau, tchau.